É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior de São Paulo. Pessoal, o Irapuru, a gente está numa série grande aí do Irapuru, está bem já adiantado, a gente está praticamente terminando ali o chassi, a parte de fabricação de chassi e depois é só as peças externas ali. E mais uma parte ali do chassi traseiro, a gente vai fazer aí uns remendinhos, um vídeo mais light, pequenininho hoje para vocês assistirem, segue aí, dá uma conferida no vídeo que vocês vão curtir, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo, se curtiu o vídeo tem que fazer, né? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal. Pessoal, dá uma olhada aqui atrás, o Paulão, estamos montando ele, logo, logo está terminando e a gente vai postar vídeo para vocês aí. Eu já vou pedir para a Márcia ali, né? Separar uns vídeos do antes e do depois, né? Isso, aí a gente pode, fica um vídeo um pouco maiorzão aí, mais de uma hora, provavelmente, mas dá para vocês verem que o trampo que foi feito nesse carro, a sequência, acho que o Paulão tinha até cabelo quando começou. Não tinha barba, vocês vão ver, eu vou pedir para a Márcia ali, é claro que a Márcia está atarefada com a mãe dela, mas se Deus quiser a gente consegue pôr aí uma... sequência do vídeo para vocês mostrar todo o processo desse Opala, mas, por enquanto, assistam o vídeo aí do Irapuru e não esquece, hein, galera? Mão na lata! Música 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 Por que que você vai acertar isso e não que você vai fazer uma nova? Não, porque como ela estava amassada para dentro, eu não teria como chegar a nova no local ideal, entendeu? Ah, para você ver se está tudo certo para cortar. Isso, aí agora, o que eu posso fazer aqui, eu posso vir e faço aqui, dou a dobradinha, ela vai descer, fica bonitinha, entendeu? E vai estar no lugar certo. Então, mesmo quando vai recuperar, você tem que dar aquela arrumada. E vai ficar acertada para ela ficar acertada para ela ficar, a outra peça casar no lugar certo. E aqui, o que vai acontecer só? Ela vai ficar um milímetro para baixo, que é a distância da chave, entendeu? Então vai ficar perfeito. Por isso, sempre que for recuperar a peça, tem que primeiro ajeitar, rebater, deixar ela... Ajeita o restante, o resto de peça que você tem, para você conseguir ter o, vamos falar assim, o mais original possível. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dá com a amenda? É. Aí dá pra rebater, dá pra... Um pouquinho maior ali. É. 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 Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Tá aí, o Irapuru, parte reta, o Palão, indo na reta, a Alfa, reta pra ir embora também. A Elbinha já tá pronta, já faz algum tempo e não vai, tá? Logo, logo, a gente vai abrir espaço aí pra entrar mais uns dois carros, tá? Esse ano a gente vai pegar só uns dois carros. Esse ano não, né? É. É o ano que vem. 2024, aí a gente vai pegar menos serviços, apesar que se pegar dois carros acaba ficando... É, né, é o ano inteiro. Dois carros é o... pra nós o ano inteiro. Mas a gente vai ver esse controle ali pra gente pegar os batidinhos também que eu sei que vocês gostam, tá certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu o vídeo, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera. Mal na lata!